1, 2, 3, ok, não está bom, vamos tentar por de outra maneira, vou tentar não estar Ai, quer que está aqui em cima de mim, não opina, não Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de comprinhas, é verdade para quem não sabe, olha que lindo, que lindo bom, então para quem não sabe, eu já gravei um vídeo de comprinhas aqui no canal o link vai estar a passar aí nos cards ou na descrição, procurem aí porque vai estar por aí bom, e assim, como o meu vídeo de comprinhas teve um resultado bom teve mais, como é que eu expliquei, o resultado foi mais do que eu estava à espera foi melhor do que eu estava à espera e também porque eu adoro ver vídeos de comprinhas acho que é um dos meus vídeos preferidos de ver, assim, um dos meus vídeos preferidos de ver é mesmo vídeos de comprinhas bom, então, como eu adoro ver vídeos de comprinhas e adoro fazer também decidi fazer aqui mais um vídeo de comprinhas no meu canal, eu fiz aqui algumas comprinhas então eu vou mostrar e é isso, se vocês querem ver, venham lá bom, vamos começar, já estava o chanjifu caindo em cima bom, então, esqueci o que eu estava a dizer eu vou mostrar as comprinhas rapidamente porque são algumas, então eu não posso demorar muito tempo bom, então a primeira comprinha que eu fiz é uma comprinha muito boa eu vou ser direta no assunto, eu comprei um computador, é verdade porque assim, eu estava a precisar de um computador para editar os vídeos aqui para o canal sim, é melhor, um computador portátil é melhor para editar posso editar onde eu quiser, posso ter as minhas coisas à vontade e é muito bom e assim, é um investimento para o canal e agora eu vou começar a pôr vídeos com mais frequência e melhores editados, tá? bom, eu vou mostrar rapidamente o computador se vocês quiserem depois que eu grave um vídeo só a falar sobre ele deixem aí embaixo nos comentários a falar um pouco sobre ele, quais são as características e isso tudo mas olha, o meu computador agora é este aqui da HP, eu adoro a HP, acho que é uma marca muito boa porque eu estive a ver, os computadores são muito bons especialmente na bateria, que é uma das coisas que eu vou precisar mais, né? para editar os vídeos isto não é tudo, ele é híbrido, é verdade vai estar aí a aparecer vocês estão a ver que ele é um computador híbrido por isso, para além dele ser um computador normal, não é? que dá para escrever e estar a ver como um computador normal ele também se dobra 360 graus e dá para usar como um tablet ele é táctil, ele trouxe uma caneta e ele é muito, muito lindo se vocês quiserem então depois que eu gravo um vídeo a falar mais sobre ele deixem aí embaixo nos comentários bom, então agora vamos começar as comprinhas mais, comprinhas aleatórias, né? informando que eu não fiz estas comprinhas todas de uma vez, tá? fui fazendo, fazendo ao longo de uns meses e também a maioria delas foram compradas em promoção, tá? não foi tudo assim, ok, foi comprado em promoção e é isso olha, eu comprei uma série de tops porque eu gosto muito de tops e eu vou usar muito no verão e o verão está quase a chegar, não é? então olha, comprei este amarelo, bem bonito comprei este bordô, são todos iguais, basicamente comprei este bordô, tá pelo avesso, mas pronto e comprei este preto, bem bonito já vou mostrar as coisas rapidamente como eu disse olhem, comprei esta blusa aqui muito bonita que ela diz smile e ela tem aqui umas risquinhas vocês podem ver que é de manga curta é só comprar blusas de manga curta já mesmo porque o verão está prestes a chegar então olhem bem o cabelo de espinafre bom, continuando comprei também esta camisinha aqui, olha ela é muito bonita, olha muito chique, está um pouco enchevalhado porque estava no saco mas é muito linda, ela é uma camisa não dá para ver muito bem, mas é uma camisa depois comprei também esta blusa que eu inclusive já usei, mas tudo bem olha, ela está cheia de desenhos cat lover, best friend, oh yeah diz várias coisas bom, depois comprei outra para variar curtinha, não é? olhem, bem bonita também e ela diz Manhattan é um sítio em Nova Iorque depois comprei este chapéu, olhem que eu não vou dizer ainda para o que é, tá? uma surpresa que está vindo por aí mas vou deixar vocês vê-lo olhem, ele é bem bonito bem bonito mas eu já não vou dizer para o que é bom, depois comprei também pera, eu não queria interromper a roupa já, não é? eu queria mostrar a roupa toda primeiro e depois é com outras coisas olhem, olhem eu comprei esta blusa vocês não têm noção eu já tinha visto estas blusas noutros sítios mas nunca tinha encontrado à venda olha, eu adoro estas blusas quando eu vi estas blusas à venda eu passei-me sinceramente olha, são aquelas blusas pera, não está a dar para mostrar bem são aquelas blusas que ficam assim, sabem? que ficam com os ombros à amostra olha só, é super linda super linda ai, eu adorei a luz ficou estranha agora olhem só ela é muito linda eu comprei duas comprei esta azul escura e comprei esta que eu inclusive já usei já gravei várias músicas com ela e já gravei um vídeo com ela também o vídeo é ensinar a fazer panquecas de uma maneira diferente vai estar aí também por aí procurem olha, ela é bem bonita muito linda então, eu estou experimentando aqui gravar com o meu flash mas eu acho que fica um pouco estranho olha, eu vou deixar assim mesmo depois, continuando ainda eu comprei o que é isto? é um body, não é? comprei este body eu adoro bodies olha é bem bonito eu acho que está a boa vez não, está bem olha, ele é muito lindo eu adoro bodies e tenho aqui estes folhinhos e também fica assim depois comprei ainda esta blusa aqui também muito linda básica, não é? que é assim branca, normal comprei também ah, esta já tinha aparecido no outro vídeo o que é que esta blusa faz aqui? esta já tinha aparecido nas outras comprinhas ninguém viu comprei esta aqui também bem bonita também daquelas que fica assim vocês não estranhem se as blusas estiverem muito enxobalhadas é porque elas estão dentro de um saco eu estava à espera para gravar este vídeo para poder tirá-las do saco mas olha está pelo avesso bem normal olha não dá para ver muito bem mas ela é daquelas que fica assim também comprei esta blusinha aqui também com um gelado olha bem bonita ela é bem fofa não sei se está dá para vocês verem o gelado mas olha está aqui o gelado comprei esta azul que vem com o gelado bem bonita também básica e depois comprei a última das blusas esta aqui que eu adoro que olha está cheia de abelhinhas deixa eu tirar a etiqueta está aqui com o preço calma ninguém viu ninguém está vendo o preço está bem escondido bom então comprei esta blusinha aqui que ela é bem bonita olha cheia de abelhinhas e ela é muito fofa depois de roupa eu ainda comprei outra coisa que não está aqui calma eu vou buscar bom ai mãe se estiverem a ouvir uns barulhos lá fora ignorem ignorem bom então ainda com a roupa que eu esqueci de apanhar se a luz deste vídeo estiver um pouco estranha desculpem é que eu estou a experimentar vários cenários aqui para escolher um fixo e eu gosto muito deste cenário mas estou vendo que a luz se calhar está um pouco estranha comentem aí depois em baixo e está a aparecer aqui a pata de um cão não se assustem também mas olha até tenho aqui uns quadrinhos eu acho que este vai ser o meu cenário tem a de melhorar a luz bom comprei também estas calças que eu adorei estou completamente louca para estas calças eu já usei estas calças eu estou adorando estas calças olha elas são assim elas são rasgadas não é? para quem não sabe eu adoro calças rasgadas e olha elas são bem bonitinhas e elas aqui no fim são rasgadas olha depois acho que já terminei com a roupa ai não ainda há uma coisa comprei estes calções também bem bonitos de ananas olhem são tão fofinhos são muito lindos bom e para terminar a área de roupa eu comprei estes sapatos aqui também olha eles são muito muito lindos olha eu sempre quis ter assim uns sapatos destes e olha eles são muito lindos eles aqui são de couro ao imitar o couro e olha são muito lindos pretos eu adoro a cor preta não sei porquê eu adoro gosto a minha cor preferida é o azul não é? óbvio acho que dá para notar não é por nada não é por nada mas acho que se nota que eu adoro o azul mas também gosto muito preto preto por acaso é uma cor que eu gosto muito dá para ver para a blusa é eu gosto muito preto adoro gatos pretos porque quem não sabe eu amo gatos pretos já acabei com a roupa não é? e agora vou mostrar outras coisas assim soltinhas bom eu comprei esta Minnie aqui eu adoro vocês sabem o que são os Tsum Tsum? eu adoro os Tsum Tsum para quem não sabe os Tsum Tsum é uma coleção que a Disney tem que faz as personagens dos filmes assim neste formato não sei explicar são todas as personagens assim olha dá para ver aqui algumas na etiqueta aqui e eu faço coleção assim de Tsum Tsums eu já tinha o Mickey e o Pato Donald e agora tenho a minha Minnie olha que coisinha tão fofa ela tem um rabinho e tudo olha muito linda e tem aqui um açaí em as bolinhas e ela é muito muito fofinho olha só eu tenho uns toscos de Tsum Tsum também tenho cadernos eu adoro de Tsum Tsum depois mãe já está pitando o alarme do bolo tem que ir desligar é coisas continuando depois comprei também esta pulseira aqui olha eu sou louca por pulseiras adoro pulseiras eu adoro mesmo pulseiras mas depois às vezes nem sequer as uso porque assim eu gosto de usar pulseiras é no verão não é para se ver e depois no verão eu parece que me esqueço mas destas vezes eu vou usar porque esta pulseira aqui é muito linda olha ela é uma pulseira que elas imitam as vivárias e as pandoras mas olha ela é muito linda está cheia de pingentes olha bem bonita não sei tanto para vocês verem mas olha ela tem estrelinhas tem estes cristais olha é muito muito linda e eu adorei quando eu vi esta pulseira eu passei porque ela é mesmo muito linda muito linda de pulseiras ainda eu comprei esta pulseira que eu adoro muito é a minha pulseira preferida que é esta aqui que diz Lil Sis olha não sei se está focando isso que é basicamente pequena irmã eu comprei quando nós comprarmos vieram duas se encontrar vou deixar aí uma fotografia a passar porque se foram duas pulseiras uma para mim outra para a Alice que é a minha irmã para quem não sabe eu tenho uma irmã mais velha que se chama Alice ela já apareceu em vários vídeos está veio uma pulseira para mim que diz Lil Sis que é pequena irmã e veio outra a dizer Big Sis que é para ela então nós usamos agora temos uma pulseira de irmãs que é sempre que isto é uma coisa assim ou um porta chave ou uma pulseira de irmãs e agora nós temos as nossas pulseiras de irmãs e olha ela muda de cor conforme os sentimentos é muito linda é muito especial Alice se estás a ver este vídeo eu amo-te muito declarações de amor aqui no canal já bom depois comprei também este coisinho aqui que é basicamente para diminuir um pouco as minhas olheiras mas eu nem uso assim muito mas uso de vez em quando por acaso agora estou a usar que é só mesmo para tirar as minhas olheiras porque eu tenho olheiras muito grandes e é só para passar um pouco depois comprei este profundozinho aqui um profundozinho normal mas que cheira muito bem olha muito linda ela é muito chica olha só ela é muito chica olha só esta tampa é muito chica e depois para terminar isto que eu comprei aqui eu estou dizendo aqui esta caneta é a caneta da minha vida porque olha eu antes a Bic é a melhor marca de canetas para mim canetas para mim para escrever é a Bic é a melhor marca mas olha estas canetas aqui eu sempre usei canetas daquelas soltas sabe por exemplo uma caneta azul normal da Bic solta só azul mas estas canetas estão sempre a acabar e eu já estava farta até olha eu comprei esta caneta aqui eu já tinha outra eu agora estou usando outra esta é de reserva que eu tenho porque aquela está quase a acabar olha eu adoro esta caneta porque para já ela nunca acaba esta caneta é mágica ela nunca acaba eu já tenho a minha caneta há muitos tempos já usei o ano todo e ela continua a escrever perfeitamente ainda por cima ela tem as outras cores então é perfeita esta caneta eu comprei outra porque é bom ter outra de reserva e olha vocês Bic conseguiram toda a gente diz que esta caneta é muito boa vocês conseguiram é mesmo incrível eu comprei a azul porque a minha cor preferida é a azul e também porque não havia de outra cor havia a dourada mas entre a dourada e a azul eu preferi a azul a outra que eu tenho ela também já é azul ai depois comprei outras canetas eu vou fazendo um vídeo depois é que vou apanhando as coisas e olha e está aqui a minha outra caneta que eu acabei de vos falar agora ai meu Deus abriu-se uma caneta nos meus toros não bom continuando eu comprei também estas canetas aqui olha vou mostrar-vos comprei estas canetas para decorar porque eu adoro decorar cadernos adoro mesmo os meus cadernos são todos decorados assim eu adoro sublinhar e mesmo nos livros sublinhar fazer títulos eu adoro mesmo então olha a câmera está um pouco empaceada não sei porquê mas olha comprei estas 5 canetas aqui a cor de rosa eu não vou usar porque quem não sabe eu não gosto de cor de rosa é verdade eu não gosto nada de cor de rosa desculpem as pessoas que gostam de cor de rosa têm todo o direito mas eu não gosto é uma cor que eu por acaso não gosto nada por isso esta caneta aqui eu vou dar à minha mãe sempre que nós compramos alguma coisa para mim e ver uma cor de rosa eu vou fazer para a minha mãe mas olha estas canetas aqui para decorar são muito lindas veio uma fluorescente e elas são assim ponta fininha olha bem bonitas veio uma fluorescente eu já usei bastante até veio uma cinzenta prateada não é bem cinzenta é prateada e veio também uma roxa e esta verde água que é a que eu usei mais que é linda completamente eu adoro esta cor então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o seu vídeo em baixo se inscrever no canal e estar nas redes sociais é verdade o vídeo ficou enorme ficou mas conseguimos mostrar tudo por isso tudo bem então foi isso um beijo para vocês e tchau 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 tchau